São Paulo e Goiás, pessoal, é mais um jogo aí da oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Série A Esse jogo, pessoal, será no sábado, a rodada será entre sábado e domingo São Paulo e Goiás será no sábado, dia 27 de maio de 2023 Às 21h no horário de Brasília 21h, pessoal, 9h da noite no horário de Brasília O jogo é no Morumbi, em São Paulo, mando de campo do São Paulo nesse jogo E onde esse jogo vai ser transmitido, pessoal? Onde esse jogo vai passar na televisão? Esse jogo passa na Sport TV e no Premiere Portanto, São Paulo e Goiás no sábado, transmissão da Sport TV e do Premiere 9h da noite, pessoal, não se perca o horário de Brasília Diz aí nos comentários quanto que você acha que dá esse jogo Se o São Paulo ganha, se o Goiás ganha Abraços, um bom jogo e até mais